Agora nós estamos parados de escola com um problema com a vinda e a cana, por um tempo que acaba. E a maneira que o colega 2 a 13 para frente, corretamente, vai de engaño e mentira de uma senhora que não pode sair da própria verdade. E agora nós estamos dando tempo para votar com a vinda da oposição, a escola não pode subir, a escola não pode vir, mas se quitar aqui não. Então, nós estamos cinco anos no governo, e três anos na escola não pode subir, e agora nós vamos subir, drasticamente, a raiz do que eu vou permitir e vou não cumprir com ele. Nós estamos ganhando a vinda, nós estamos ganhando a escola, 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 nós estamos ganhando o povo em geral. Para me dar um pouquinho mais de detalhes, Então, em 2013, o gabinete Mike Ayman teve um sindicato, um diálogo, sem tanta mesa, com a vinda do governo que ganha menos que o mínimo de alunos. Em 2013. E nesse diálogo, decidiu que a nossa direção não vai fazer o salário de governo que ganharam. A gente não pode pagar um trabalhador que ganha mais de um salário mínimo. E, nesse ano, em 2013, decidiu que a gente não pode pagar um trabalhador que ganha menos que ganha menos que ganha. E, consequentemente, em 2015, o governo de AVP decidiu que a nossa direita, a situação de Wersinan não se cobra, em todo caso, mais um salário mínimo, em todo caso, cerca do que o Wersinan de governo se cobra. E o tempo aí avisa que nós começamos a pagar, nós começamos a pagar e a lei me segura de mudar para assinar ele, não importa, regla de lei. Quem te cambia de lei, senhores Naruba? O Parlamento de Aruba se cambia de lei. Se a gente me pôr a atenção, o senhor Rudi Lampo de Bisa, não, mas isso aqui está contra a lei. Ah, eu vou cambiar a lei. Ah, eu vou aderir com o ministro para fazer duas coisas, entende? Tem uma situação que a mina não está pagando Wersinan, um, nós temos que pôr uma placa extra, Pascua paga e Wersinan conforme o salário com a palavra com o governo, e dois, eu estou indo ao Parlamento para mudar a lei. Eu estou indo a cinco anos atrás aqui. É mentira, não é? Ah, eu vou mudar a lei, não é? Eu vou mudar a lei. Segundo, men, vai em que escoba de um problema para añas, para sobre o povo de Aruba. Escoba, não é? É uma companhia que tem uma placa, que tem uma placa, 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 tem uma placa. Tem uma placa que tem uma placa que tem uma entrada, tem uma entrada, tem uma entrada de subsídio de goberno. Tem uma placa que tem uma placa, 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 tem